E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak, tutoriais que tá interligado também com o Drak Games. Eu, infelizmente, tive que abrir o Patreon para o canal. E o que diabo é Patreon? Que o povo chama de Patreon. O Patreon nada mais é do que um site de doação, onde quem puder ajudar o canal a crescer cada vez mais, é só fazer uma doação em dinheiro. Lembrando que isso é opcional e não vai influenciar em nada. Você continuará assistindo os vídeos de graça, porém, a qualidade irá aumentar se muitas pessoas continuarem doando para o canal. Primeiramente, os motivos. Eu vou falar primeiro do motivo Drak e tutoriais. Primeiro, eu não tava afim de fazer o Patreon. Porque primeiro, eu acho que eu tenho poucas pessoas acompanhando o canal que se fosse tirar, essas vão doar, eu acho que seria muito pouco, então não valeria a pena fazer o Patreon. Mas eu peguei a opinião do pessoal que acompanha no Facebook e muitos disseram, cara, eu contribuo, eu contribuo. E sem falar que muitas pessoas que disseram que não poderam contribuir, mesmo assim, abriram a calça de ser um cara, faz o Patreon, que mesmo assim vai ajudar o canal. Então, de certo modo, eu tive que fazer o Patreon. Porque, olhe bem, todos sabem que eu trabalho com o YouTube. E eu já falei, o dinheiro que eu ganho, não dá pra viver, dá pra sobreviver. O dinheiro que eu ganho só daria pra poder pagar a minha comida e a internet. É! Se eu estivesse morando com alguém, eu só poderia pagar a minha parte, a minha comida e pagar a internet da casa. Só isso. E uma coisa que vocês sabem é que eu estou sempre, sempre, sempre investindo no canal. Por exemplo, os últimos investimentos que eu fiz no canal foi com isso aqui. Um gravador profissional, pra poder gravar a tempestade de computador. Aí pergunta, ah, Drac, mas se você continua investindo no canal, então você tem condições de continuar dessa forma? A resposta é, tá certo. Eu posso continuar apenas com o conteúdo do YouTube. Mas o que acontece? É muito provável que daqui a alguns anos eu pare de fazer o canal. Talvez até ano que vem eu pare de fazer o canal. Eu tenho quase 21 anos, vou completar 21 agora em agosto. E eu trabalho ganhando menos de metade de um salário mínimo. Um salário de um estagiário de 13 anos, por exemplo. Então, eu quero muito trabalhar com o YouTube, mas não tem condição de eu continuar dessa forma. Então, uma solução que eu encontrei foi esta. Com o Patreon, cada um pode doar uma pequena parte. Nem que seja um dólar, um dólar. Cada um pode dar um dólar, por exemplo. Que juntando, já dá pra poder investir mais no canal. Agora, como é que funciona o Patreon? Primeiramente, aquele que doar alguma quantia, ganhará prêmios ou benefícios. No caso, os benefícios variam de você aparecer num vídeo de agradecimento do canal. Aparecer num vídeo musical do canal. Ou eu gravar gameplays com vocês. Ou eu divulgar o seu canal, sua loja e assim por diante, no final de cada vídeo. E também, eu poder disponibilizar o meu Skype pra aquele que doou uma quantia. Assim, a gente pode conversar com o chamado de voz. Aí, eu posso conversar com esse projeto do RPG Maker dele. Se ele precisa de ajuda, aí eu posso auxiliar ele, o que pode melhorar ou não. E assim por diante. Ou seja, todo mundo sai ganhando. Então, aquele que doa vai investir o dinheiro para o canal, que vai aumentar a qualidade do canal. E além dele doar, ele vai ganhar esses benefícios. Se você quiser ver quais são os benefícios de cada etapa, de cada valor, clique bem aqui. Aqui vai estar o videozinho pra poder você acessar. Falando sobre cada benefício, o porquê do valor e o porquê daquele benefício. E além do mais, no Patreon, tem uma lista de metas. Ou seja, se eu atingir tal valor ganho por mês, eu vou quebrar essa meta. Por exemplo, se eu chegar a 100 dólares por mês. Então, eu farei um quadro novo aqui no canal. Que vocês pedem muito. Eu vou continuar um quadro que vocês pedem, só que eu não faço mais. E assim por diante. Então, caso você queja ver também quais são as metas e entender porquê aquela meta, é só clicar aqui agora. Clique bem aqui. Com o Patreon, você pode doar tanto pelo Paypal, com a conta Paypal, tanto com cartão de crédito internacional ou nacional também. Mas lembrando que você tem que pagar em dólar. Ou seja, se você quiser doar um dólar, será descontado aproximadamente 2 reais e 20 centavos do cartão. Que 2,20 não é nada, né? 2,20 não dá pra comprar nem um cheeseburger. Pra quem não sabe, eu fiz há muito tempo uma lista de desejos. Que no caso, é esta lista aqui. E nela, eu listei todos os equipamentos que eu queria adquirir para evoluir o canal. E dentre elas está uma câmera profissional, uma placa de vídeo pra melhor edição, um HD interno maior pra poder armazenar mais os vídeos e eu poder gravar mais vídeos. Um headset pra poder melhorar a qualidade de áudio na gravação dos tutoriais. E assim por diante, é uma porrada de coisa. E se eu continuar dessa forma que eu estou agora, eu só vou atingir isso aqui daqui a uns 4 anos. E tudo isso é apenas para vocês. Eu estou investindo no canal para vocês se divertirem mais. Então, mesmo que você doe apenas 1 dólar ou 2 dólares, isso vai influenciar sim no crescimento do canal. Ou caso você não tenha dinheiro. Ah, Draco, eu não posso contribuir, infelizmente. Eu não tenho cartão, eu não conheço ninguém que tenha cartão. E eu também estou ganhando muito pouco. Mas não tem problema. É só continuar assistindo os vídeos que, com seus vídeos, seus likes, também diretamente vai ajudar o canal. Mas a contribuição em doação vai ajudar muito mais. Será uma ajuda mais direta. E além do mais, com a doação você vai ganhar uns benefícios. Certo, Draco. Digamos que eu quero doar um valor pra você. Sei lá, 1 dólar pra você. O que é que eu tenho que fazer? Simplesmente você vai clicar bem aqui no site do Patreon. Ou na minha página do Patreon. Bem aqui. Ou na descrição do vídeo também tem aqui o link. E no caso, você acessando lá, vai ter a seguinte janelinha. Vai ter lá toda a descrição do meu Patreon. Ah, e lá tem o botão chamado Become My Patreon. Feito isso, vai mostrar lá a lista do valor que você quer doar. Então, digamos que você quer doar 2 dólares. Então, você vai clicar no botãozinho de 2. Que lá vai dizer também a descrição do seu benefício que você ganhará automaticamente. Feito isso, você vai ter que preencher o seu endereço. Seria, no caso, Brasil. Colocar a sua rua, a sua casa. Sua cidade. E seu CEP. E por último, você vai ter que escolher a forma de pagamento. Que no caso, seria por cartão. Por exemplo. Então, você vai preencher os dados do cartão. E confirmar. E automaticamente, você vai doar 2 dólares. Neste exemplo. Então, é isso pessoal. Lembrando que com o Patreon, isso só vai melhorar o canal. Não vai negativar em nada. Só vai melhorar. E vai melhorar cada vez mais quem puder contribuir. Quanto maior as contribuições, maior será o crescimento do canal. E também maior será a chance de eu continuar fazendo vídeos para vocês. E lembrando. Quem não entendeu muito bem quais são as metas. O porquê aquela meta. E qual porquê aquele valor. Clique bem aqui. Aqui. E também quem não entendeu os valores. Alguns valores e recompensas, de benefícios e doação estão absurdos. Mas tem um motivo. Que alguns motivos são engraçados. Então, clique bem aqui se quiser saber o motivo daqueles valores absurdos. As recompensas, da doação e benefício. Porque você pode doar 1 dólar, mas também pode doar 1.000 dólares. Por exemplo. Então, é isso. Quem puder contribuir estará no meu coração. Para sempre. Mas quem não puder contribuir também. É só continuar assistindo o canal. Os vídeos do canal. Que vai ajudar o canal também. Ajuda muito, muito pouco. Em comparação com o Patreon. Mas ajudará também. Então é isso. Eu espero a sua doação. Eu espero. Então, até a próxima. E falou!